Essa é a última grata. O que eu faço? Eu deixei ela para o canto, a cola eu só passo massa dentro de uma junta de gesso cola, do jeito que eu enfio ali e por cima da moldura também, que aí eu deixo a grata cair e ela trava na cola por cima da moldura e na que está dentro da junta, só de uma junta, a outra junta não põe não, porque não tem jeito de empurrar para o lado. Depois eu enxoquei com gesso cola. E aí 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 E aí